Bom gente, como é que foi essa vitória do Palmeiras em cima do Flamengo? Como o Davi enfrentou o Golias? Bom, começou pela escalação do time. O Arrascaeta e o Bruno Henrique não estavam muito legais fisicamente. Talvez nem devessem começar jogando. E certamente se o Flamengo começasse com o Michael, ele ia bagunçar aquela zaga do Palmeiras e ia infernizar. Tanto é que foi só ele entrar e o Flamengo conseguiu fazer um gol. E é o mal dos técnicos no Brasil e no mundo. Nunca valorizar aquele jogador que pôs o time na final. Aquele jogador que fez o gol salvador importante. Aquele jogador que vem salvando o time. Que é o caso do Michael. O Flamengo estaria bem pior no Campeonato Brasileiro se não fosse o Michael. Então era o cara certo no momento certo. Assim como foi o Mike ano passado na final da Libertadores contra o Santos. O Palmeiras sabia que tinha um time mais limitado. Aí o Abel, grande estrategista que é, sabia que tinha que marcar jogador por jogador. Os armadores do Flamengo. Aqueles que criam os gols. E além do mais, tinha que aproveitar as falhas e os contra-tax. Não podia errar nisso daí. É o pacharinho, papai. A gente está chegando perto de um panga, Giovanni. Aí o que acontece? O Palmeiras foi preciso e cirúrgico nas falhas do Flamengo. E o Renato não aproveitou e não lançou o Michel. Eu até imaginei. Se o Michel não começasse a jogar, ele só ia entrar no segundo tempo. Quando já estivesse quase tudo perdido. E quase que ele fez o 2x1. Quando o jogo ainda estava 1x1. teve aquela chance clara de fazer o 2x1 e dar o título para o Mengão. Mas não conseguiu. E numa falha da zaga flamenguista. Davidson foi melhor. Estava atento ao lance, descansado. Ganhou na velocidade e fez o gol. E deu o título para o Verdão. Então foi assim, galera. Venceu o pragmatismo. Foi aquela batalha épica entre Davi e Golier. E que venceu, não o mais forte. Mas sim, o melhor preparado. Que tinha a melhor estratégia. E assim o Palmeiras faz história. Assim a Abel Ferreira faz história. E está para sempre marcado e registrado na história do futebol mundial e do Palmeiras. Beleza? Daqui alguns anos podem dizer que foi uma final com pouco brilho. Com times que não se empenharam tanto. Mas sim, foi um jogo bonito. Marcado, truncado. Onde venceu a melhor estratégia. E não o mais forte. Palmeiras, tricampião da América.